Não, tá comigo aqui. Bom, gente, desculpa aí, acho que a gente teve alguns probleminhas no meio do caminho. Bom, como a gente tá aqui, eu acho que vocês vão ficar me vendo aqui, eu vou então apresentar o nosso palestrante, que é o Luiz Pisano, desenvolvedor de software da Opus, e ele vai falar um pouco sobre como é esse uso da inteligência artificial, todas as suas práticas, na palestra dele de Machine Learning, por quê, o quê e como. Então, por favor, Luiz, seja bem-vindo. Boa noite. Será que o pessoal já tá me vendo? Não sei como é que tá aí. Aí, acho que sim, agora eu tô me vendo também aí na live. Tá joia, então, pessoal. Boa noite. Aí, como o menino já adiantou... Eu sou desenvolvedor de software na Opusoftware, e eu tenho uma dedicação, assim, particular lá pra Machine Learning, dados em geral, mas particularmente Machine Learning, que é outra pessoa dedicando mais na engenharia de dados, enfim. E vou compartilhar, então, com vocês hoje uma introdução realmente ao assunto. Talvez aí quem já estudou seja um pouco repetitivo, mas também tô trazendo algumas novidades de contexto, aí pode ser interessante também. Acho, acredito que a maioria de vocês ainda não, na faculdade, ainda não tenha visto. E também, antes de eu começar aqui no conteúdo de fato, fazer um agradecimento ao Oscar e especialmente à missão do Zecote, que eu participei no ano passado, organizou super bem, aí com todo esse novo contexto também tiveram toda a dedicação aí pra promover esse evento super valioso. Bom, sem mais delongas, vamos começar com o assunto aqui. Ah, como a Miriam já adiantou, só vou repetir, podem ir deixando as perguntas que no final a gente vai ter um tempo pra tratá-las, né? Então, vou seguir com os slides aqui. Por que, o que e como? Vou realmente tentar percorrer esse roteiro, no sentido de a gente entender, assim, por que que apareceu, vamos dizer assim, essa nova forma de programar, o que é feito, né, pra isso e como, né, como que essa coisa funciona. Claro que não dá pra entrar muito a fundo, mas já dá pra realmente, pra ganhar alguma noção, né, o que que exatamente é feito com os dados pra, pra gente gerar os resultados que a gente tem hoje. Vamos lá. Dá um pouquinho de contexto aí, motivação. Games, né, games. A gente achava antes que games era só diversão, né, mas no contexto de Marshall Learning os games apareceram, vamos dizer assim, no coração da ciência da coisa, né. Em 2016, essa empresa DeepMind, ela gerou um jogador artificial de um jogo chamado Goal, né. A gente tem aí aquele episódio antigo do DeepMind, né, que era o jogador, o Deep Blue, né, que era o jogador artificial da IBM, de xadrez e tal, mas esse jogo é o tal do Bull, né, é um jogo chinês, se eu não me engano, e depois vocês podem olhar na internet aí como é que ele funciona, mas também com, assim, uma multiplicidade de jogadas, né, é muito complexo. Dá pra você programar, pra quem já viu alguma técnica de inteligência artificial de grafo, né, a ideia é você projetar todas as possíveis jogadas e avaliar qual que vai te direcionar pra vitória, vamos dizer assim, mas isso não é computacionalmente viável. E essa empresa DeepMind, ela, utilizando a técnica do Deep Learning, gerou um jogador artificial e ela combinou, na verdade, Deep Learning, que é uma das técnicas de Marshall Learning, com outra que se chama Reinforcement Learning, e venceu o campeão mundial, ele era ex-campeão, né, tinha mais de 10 vitórias mundiais, um vice-do. Então, o que a gente venceu, foi nesse momento que essa técnica, assim, particular do... da Machine Learning, que é o Deep Learning, ela ganhou muita fama, né, você tem que ser bem recente, né, 2016. E aí tem uma listinha aí dos jogos que, um artigo anterior que a DeepMind tinha publicado, os jogos em que o jogador artificial superou, né, superou a performance de um bom jogador humano, vamos dizer assim, né, e superou de longe muitos jogos aqui, né. E agora a parte mais interessante de todas, né, esse paper aqui, em que esse jogador artificial superou de longe a performance de jogadores humanos, ele recebe como entrada no modelo de treinamento apenas os pixels dos jogos. Isso é impressionante. Basicamente, não havia uma codificação das regras de cada um dos jogos, você vê que tem uma lista enorme. A entrada para o modelo treinar era unicamente os pixels dos jogos, que apareciam na tela. Isso me chamou muita atenção, a primeira vez que eu vi. Mas vamos lá, vamos seguir. Outro contexto em que aparece, aí tem um caso real, né, que o Banco da Austrália, ele gastou em torno de 750 milhões, né, ao longo de cinco anos, para converter a base de código deles de COBOL para Java. E o Facebook lançou aí, divulgou, né, recentemente, não sei se foi no ano passado ou no começo desse ano, que eles desenvolveram um modelo para fazer transpilação, né, que é a conversão de uma linguagem para outra. Então, assim, é interessante notar que o Machine Learning, ele aparece, está aparecendo agora não só em aplicações, vamos dizer, para o usuário final, mas até para acelerar o processo de desenvolvimento de software. Depois vocês podem procurar o tal do Transcoder AI, que vocês vão encontrar o artigo, né, que o Departamento de Pesquisa do Facebook lançou. Esse caso aqui eu gosto de trazer, caso aqui eu gosto de trazer, apesar desse antigo, né, 2009 isso aqui, eu acho interessante por dois motivos. Um, porque ele é antigo, justamente, né, então, 2009, o Machine Learning já tinha relevância. E dois, porque ele é meio que uma prova, assim, de como o Machine Learning pode trazer resultado para os negócios, né. Ou seja, o Netflix lançou um desafio em que, basicamente, os modelos apresentados pelos competidores eles tinham que resolver lá a tal da recomendação de filmes, né. Você tinha uma base lá de filmes, usuários, e você teria que dizer para a parte dos usuários, dado que eles assistiram alguns filmes, como que, quais os próximos filmes que provavelmente eles gostariam de assistir. Isso é fácil de você gerar o desafio, né, você pega e esconde um pedaço dos dados, não conta isso com os competidores. E eles vão ter que dar o modelo que vai fazer essa previsão, depois você bate para ver se eles acertaram. Você imagina, um milhão de dólares, né, isso em 2009. Outro território aí que o Machine Learning já aparece, a primeira coisa é você resolver algum problema, né. Por exemplo, a gente citava aí a recomendar filmes. Depois que você resolve o problema, a sua ideia é otimizar o seu processo de resolução. Então, para quem já conheceu aí um pouco mais do software, já ouviu falar provavelmente de DevOps, né. Bem resumidamente, de forma bem genérica, para você acelerar o processo desde o desenvolvimento até a entrada daquele software em operação e o acompanhamento, monitoramento, correção de bug. E já se cunhou aí o termo Machine Learning Ops, né, ML Ops, e aí esse instituto, sede na Inglaterra, eles têm, deixei aí o nome dele, caso vocês queiram olhar o Instagram deles, né, eles têm já um todo um agrupamento aí de diversas ferramentas para acelerar o processo de projetos de Machine Learning, né. Não só dos projetos, mas, como eu falei, até a operação. É você colocar isso em produção, conseguir escalar, a demanda do sistema aumenta. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Model and Data Version. Você não conhece o Git, só que agora, quando você vai codificar coisas de Machine Learning, você tem a base de dados, né. Na medida que você vai mudando a sua base de dados, ou mexendo no seu modelo, você vai tendo resultados diferentes. Seria interessante você versionar isso. Então, já tem ferramenta para você versionar a sua base de dados. A Invera Pipeline, né. Naturalmente, você, para você rodar, usar os dados do seu modelo, eles precisam estar formatados. Então, se você quiser automatizar isso na linha de produção, puxa o dado aqui, puxa o dado ali, formata, isso é tal da Beira Pipeline, já tem muitas ferramentas para fazer isso. Então, mais um exemplo aí da presença do Machine Learning, já em escala. Aqui um dado econômico. Para quem não conhece essa, IDC aí, é um instituto internacional de informações da área da TI, que é um antigo, mas genérico. E eles lançam todo ano uma previsão econômica de participar, se investir em alguma área. E eles estimam aí que em 2023 a gente já vai ter investimentos da ordem de quase 100 bilhões de dólares em inteligência artificial. Ou seja, existe realmente a perspectiva de que a coisa vai ganhar cada vez mais espaço. Mais um contexto. Prometo que logo eu vou entrar no quê, né? O que é Machine Learning. Mas é bom a gente conhecer o contexto antes e a gente se orienta por ele, né? o contexto, o que está crescendo, o que não está. E para ter referências também quando a gente quiser se aprofundar. Twin Awards, talvez a parte de vocês aí já conheça, mas é uma premiação anual da computação, talvez seja considerada a maior do mundo, né? E no ano passado, quem recebeu essa premiação foi essa tríade de pesquisadores, né? Aí no meio o Jeffrey Hinton, que é inglês, à esquerda é a Lecun, francês e à direita o Joshua Benjio, né? Que é canadense. E eles, assim, a começar, eu diria, pelo Jeffrey Hinton, no meio, tem 40 anos de pesquisa na área de redes neurais, né? daqueles machinantes a qual a gente vai dar mais atenção. Ele tiveram realmente um resultado relevante com redes neurais que trouxe aí o assunto à tona nessa última década, né? E tem aqui um comentário do Jeff Zin, que é uma grande figura do Google, né? Que Deep Learning, né? Deep Neural Networks são responsáveis por grandes avanços, né? Em alguns problemas já antigos, né? Como visão computacional, tal do carro autônomo, speech recognition, né? Você hoje tem acionamentos por voz, tradução de voz muito rápida. E até na época, né? Que eles receberam ano passado, eu achei lá no vídeo do Emmanuel Macron, que era o presidente da França, né? Na... Eu tava no Twitter do, acho que do Ialecum, né? E eu vi que o Emmanuel Macron, presidente da França, foi lá e parabenizou o Ialecum, né? Já disse que se tornar um líder da inteligência artificial é uma prioridade do governo francês. Enfim, né? O assunto tá realmente em alta aí. o Macron não é uma pessoa técnica, mas seria como uma coisa recebe atenção. Pra quem não conhece o episódio, realmente, que fez com que eles se tornassem muito conhecidos e a técnica de 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 ganhar a série e interesse. Existe uma competição em cima de uma base de dados chamada ImageNet que você tem que classificar as imagens. Então ela já tem uma base de dados enorme, acho que é mais de 20 mil classes, né? Ah, isso aqui é um cachorro, isso é um gato, isso é um carro, e você tem que pegar uma parte dessa base, treinar seu modelo e classificar o resto das imagens. E aí, o que acontece? A taxa de erro, você vê aqui em 2011, ela tava em torno de 50%, chegou até aqui uns 27%, até 2012 e tal, em torno de 27%, de repente teve uma queda quântica para algo em torno de 15%, e isso foi justamente essa abordagem por redes neurais que os estudantes dessa equipe conseguiram produzir, né? Essa equipe de pesquisadores. Então, vamos dar sequência aqui. Pois bem, dado todo esse monte de fatos e dados e previsões, espero que vocês estejam interessados, ou mais interessados, né, para o machine learning. Depois, espero que tenham ficado curiosos e pesquisem alguns desses episódios. mas vamos falar, então, o que é machine learning. Vou passar isso aqui, isso aqui é bem bem didático, assim, parece aula, mas esse é o conceito, esse aqui é o conceito. Então, um computador, um programa de computador, aprende de uma experiência aí, com relação a uma tarefa T e alguma medida de performance P, se a sua performance na tarefa T, medida de acordo com a medida P, melhora com a experiência E. de uma tarefa vou fazer um exercício breve aqui, né. Suponha que o seu programa de e-mail vai observando os seus e-mails, se você, o usuário, está marcando ou não como spam, e baseado nisso, esse programa ele filtra os e-mails que são spam. O que que seria a tarefa nesse caso? Classificar os e-mails como spam? Não. Observar como eu vou classificando esses e-mails, ou o número de e-mails corretamente classificados. É claro que a tarefa é classificar os e-mails, certo? O modelo está fazendo isso, está classificando os e-mails. Eu vou avaliar a performance da classificação olhando a fração de e-mails que ele acertou, a classificação e a experiência que ele tem para para melhorar essa performance e o modelo é basicamente utilizar a base de dados, agora já traduzindo um pouco o meu teste aqui, a base de dados que o usuário eu vou gerando na medida em que eu vou marcando o que é spam e o que não é. Muito simples. Essa é a definição, ou seja, tudo, todas as milhões de coisas que vocês virem de machine learning daqui e por diante se encaixam nisso aqui, com certeza. antes de eu entrar aqui no detalhe de como isso pode funcionar, é interessante pensar um pouquinho o que que esse conceito, deixa eu voltar aqui, o que que esse conceito difere da forma de programação tradicional? A forma de programação tradicional ela basicamente traduz regras, regras de negócio, em regras de sistema. Então imagina que eu leio eu fosse ler 20 e-mails que são spam, aí eu percebesse, puxa, todo e-mail que é spam ele tem algum preço. Todo e-mail que é spam tem muita exclamação. Aí, bom, depois que eu observei isso, eu programasse essa regra, se eu encontrar o cifrão, se eu encontrar mais de 10 exclamações, eu classifico como spam. Qual que é o problema disso? Imagina que eu tivesse uma base de dados de 500 mil e-mails que são spam. Não é mais tão factível eu ler todos para tentar inferir uma regra. E quando chegarem novos e-mails de spam, como é que eu automatizo essa inferência dessas regras? Agora vou além. Pensa num carro autônomo. Como é que ele identifica onde que está a faixa e onde que tem um pedestre? A partir dos pixels, como é que você vai programar um if que realize isso? Tem alguns problemas que são impraticáveis de você programar diretamente a regra. Então, o que você procura fazer no machine learning? Você procura pegar uma base de dados que já seja um gabarito. No caso das imagens, tem aqui mil imagens de pedestres. No caso de spam, tem aqui 10 mil e-mails que são spam. e você procura então um algoritmo que rodando em cima dessa base ele seja capaz de aprender e fazer as previsões de novos elementos. Então, interessante a gente entender por que que realmente tem alguns domínios que ou a gente resolve com machine learning ou não vai dar para resolver. Pois bem, falei agora o que, então vamos entrar um pouquinho no como. Vou pegar um problema bem simples aqui. Suponha que eu tenha aqui uma base de dados do preço de casas e eu tenha também de cada uma dessas imóveis eu tenha a metragem. Isso é plotada no gráfico. Bom, qual que é o meu objetivo? Eu quero prever o preço de uma nova casa. Se eu resolver vender minha casa, por exemplo, eu quero saber por quanto eu anuncio para não receber o que ela vale no mercado de fato. E até eu deixei aqui de referência para vocês, se vocês entrarem no site do Zap Imóveis, o portal imobiliário conhecido, eles têm lá um serviço, o tal do Quanto Vale, em que você coloca todos os dados da sua casa e ele gera automaticamente um relatório para você de quanto vale a sua casa. É óbvio que eles não revelaram se isso é feito com machine learning ou não, mas depois que você entende o que é machine learning você tem certeza que é. E é uma maquininha de dinheiro aquilo, porque cobra acho que na época que eu vi prova 15 reais. Então você deixa a maquininha lá e o pessoal vai gerando relatório pagando 15 reais e consegue o que quer, que é vender a casa por um bom preço. Pois bem, mas vamos continuar aqui, como é que funcionaria isso? com certeza vocês já devem ter visto coisa semelhante. Bom, eu vou tentar, talvez laboratório de física para quem fez, não sei, eu vou tentar gerar uma função que corresponda aos dados que eu tenho e aí quando eu tiver uma casa nova eu avalio qual seria o preço dela nessa função. muito simples, certo? Essa é a tal da regressão linear. Mas como que eu determino qual que é a melhor reta? Basicamente o que eu vou avaliar é se eu traçar essa reta qual que é o erro dela em relação aos dados que eu já tenho. então você percebe que tem umas setas e essa seta ela dá a medida do erro do dado real, do preço real da casa por exemplo em relação ao que a minha reta está propondo. e se eu somar todos esses erros eu meio que vou ter uma medida do erro que a minha hipótese essa reta é uma hipótese ela tem com relação ao meu gabarito e isso é um conceito bem fundamental no machine learning que é a tal da cost function que no fundo é isso que eu acabei de ter uma recorçãozinha dela aqui embaixo mas no fundo é exatamente o que eu descrevi para vocês é uma somatória dos erros todos que bem que ela está na forma quadrática e tal mas no fundo é isso então basicamente eu vou gerar uma hipótese que tenha o menor desvio com relação ao meu gabarito e como que como que eu chego nessa reta eu teria que chutar todas as retas calcular a cost function para cada uma delas não isso não seria praticado então entra aí também um outro conceito fundamental do machine learning que é a aprendizagem dos parâmetros ali no caso da reta você vai precisar dos coeficientes da reta e basicamente a ideia é assim você lança um parâmetro inicial aleatório e você vai executando deixa eu passar aqui peraí você vai executando vamos dizer um algoritmo chamado gradiente descendente basicamente tem a ver com a derivada aqui e vai percorrendo você sabe o seguinte eu arrisquei esse valor aqui como que eu diminuo o meu erro eu aumento ou diminuo esse parâmetro aqui com a derivada você consegue descobrir e basicamente você faz isso bom se a derivada está me dizendo que aumentar o parâmetro vai diminuir o meu erro vou tentar aumentar o parâmetro você vai fazendo interações 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 até que você nem sempre mas você chegue no mínimo ali mas no mínimo você vai otimizar ou seja o que isso aqui está mostrando para a gente machine learning tem uma natureza interativa e no fundo no fundo é um problema de otimização eu estou querendo acertar os meus parâmetros para diminuir a minha cost function como eu faço isso o algoritmo muito usado aí é o tal do gradiente descendente acho que ficou simples eu sei que talvez vocês estejam fazendo perguntas aí estou me concentrando na apresentação mas acho que ficou simples e qualquer coisa a mais que vocês queiram no final a gente conversa pois bem esse aqui é um resumindo então do que seria machine learning eu tenho uma base de dados de treino eu tenho um algoritmo de aprendizagem com esse algoritmo de aprendizagem rodando com a base de treino eu gero uma hipótese e aí para um novo no caso no exemplo que a gente estava vendo uma nova casa com uma área nova eu vou fazer uma predição do valor dela esse problema que eu trouxe para vocês é chamado de regressão é uma classe de problemas que você quer predizer um valor um valor real existe uma outra classe de problemas que são problemas de classificação então eu até dei um exemplo antes que era o tal do spam eu quero classificar o e-mail como spam ou não eu posso querer por exemplo eu vou oferecer cartão de crédito a mais para uma pessoa ou não eu quero predizer se ela é uma pessoa propensa a ser inadimplente ou não eu quero predizer se eu quero classificar se pô passaram 5 mil reais no cartão de crédito desse cliente aqui será que é uma fraude será que é um bloqueio os problemas de classificação entra um conceito novo que é essa fronteira de decisão o caso aqui eu quero achar uma nesse exemplo mais simples uma reta que ela sirva como fronteira de decisão para eu dizer o que estiver para este lado é por exemplo o fraude lento e o que estiver para o outro não o fraude lento então esse é um outro conceito aí fundamental do machine learning e alguns algoritmos para para trabalhar esse problema de classificação são a regressão logística agora a regressão linear o SVM e as famigeradas redes neurais vamos gastar um tempinho a mais aqui com as tais redes neurais porque elas que ganham cada vez mais atenção e mais pesquisa e mais produtos que são lançados eu expliquei um pouquinho antes mas imagina um problema de visão computacional que você quer detectar um carro se você pegar uma imagem assim eu olhei acho que foi no meu celular uma imagem de baixa resolução você tem da ordem de 6 milhões de pixels cada pixel é uma entrada no seu modelo cada pixel ainda tem as três cores então alguns problemas eles têm cada elemento da base de dados tem muito uma dimensão muito grande e aí que a rede neural ela apareceu como um algoritmo capaz de tratar isso os algoritmos mais antigos e eles já não eu mencionei outros SVM já não se mostravam capazes de abordar problemas que tivessem essa essa dimensionalidade um pouquinho de histórico aí das redes neurais existem controvérsias sobre isso hoje mas isso aqui quem apresentou foi o o Andrew Andy para quem não conhece ele é uma referência no machine learning no deep learning ele é um dos fundadores do Coursera tem cursos muito bons mas enfim ele apresentou que existe sim uma inspiração biológica que fizeram um experimento um ratinho de laboratório onde vamos dizer assim conectaram na região cerebral dele onde estava conectado os nervos do ouvido conectaram os nervos do olho e mesmo assim ele aprendeu a ver novamente então daí vem uma hipótese do o algoritmo único que aprende qualquer coisa a região cerebral que ele escutava e passou a ver aí um pouquinho do o 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 passou aí mais de 40 anos pesquisando redes orais redes orais acreditem é muito antigo é mas foi mais recentemente com o volume de dados que a gente tem o poder de processamento que a gente tem que é que começou a dar resultados muito relevantes né e a coisa ganhou é ganhou espaço aí até na academia vamos dizer assim é existe uma rede neural do do lecum né que é um dos ganhadores lá do prêmio de 98 né pra classificar imagens de caracter então olha como rede neural é antigo né a gente só ouve falar agora a gente acha que é coisa nova mas vai não é e a rede neural ela de certa forma como falei tem controvérsias né se parece com a que seria a estrutura cerebral né então basicamente né o cedro tem o tal neurônio né que tem o núcleo ele tem o axônio que enfim é é uma conexão que ele pode fazer com outro neurônio e o aí a gente vai mostrar o que é como ela funciona é mas o nó da rede neural cada elemento vamos dizer assim basicamente é isso ele tem entradas numéricas né essas entradas são somadas e aí existe uma função né que vai dar uma saída é pra esse nó né então se parece aqui essas conexões vamos mostrar aqui um um exemplo bem simples de rede neural imagina então aqui tá o nó e aí eu tenho aqui três entradas numéricas né aqui um menos 30 um mais 20 e um mais 20 essa aqui é a função é uma das funções mais usadas rede neural basicamente você vê né se o valor é muito negativo a saída da função é quase zero se o valor é muito positivo a saída da função é quase um né então assim tem gente que às vezes se familiariza bem chamando isso de função de ativação né ou seja pra cá eu não ativo o neurônio vamos dizer assim pra cá eu ativo e o que é interessante notar nesse exemplo é que se você escolher os parâmetros corretos é pro se você na verdade assim essa função aqui ela ela funciona como um como um end né então é interessante que você começa se você escolheu os parâmetros corretos vocês estão vendo aqui né x1 x2 são são os parâmetros que você teria que dar pro pro seu nó da rede neural né então assim ah tá entrando mais 20 aqui se o x1 for 0 ele vai multiplicar por 0 vai somar 0 né se o x2 for 1 vai multiplicar o 20 por 1 vai somar tal então é interessante notar é é é perdão eu acabei de fazer uma inversão aqui os parâmetros são mais 20 mais 20 menos 30 né e aí a depender das entradas aqui é você vai ter as saídas né x10 x20 essa somatória aqui vai dar menos 30 e a saída então vai ser 0 e aí se você for fazendo essas continhas você vai ver x10 x20 a saída é 0 x10 x21 a saída é 0 e você olhar essa tabela verdade isso aqui é um end né então é interessante notar como um elemento de rede neural ele pode parece que representar funções conhecimento né pra quem não conhecia nada de rede neural acho que deu pra ter uma breve ideia de como ela funciona um nó da rede neural né aí o que a gente tá vendo aqui numa rede neural simples é que na verdade você tem vários dados daqueles nós aqui tá meus dados de entrada né então por exemplo se isso aqui fosse uma casa que eu queria especificar aqui poderia ser a área aqui o número de quartos aqui o número de banheiros várias entradas né cada um desses nós aqui né vai receber essas entradas vai fazer as contas e aí vai ter a saída se fosse uma rede neural que só predissesse o preço a gente só teria uma saída então ao invés de quatro bolas azuis ele teria só uma e o que é o tal do deep learning nada mais é do que uma rede neural que tem mais de uma camada aqui de nós é só isso né daí que eu tenho o deep profundo o que é incrível aí é que tá o ponto né é como que esse monte de cálculo aqui tem o potencial de aprender tanto né pra por exemplo classificar imagens né então se a gente olhar pra essa rede é esse tipo essa de deep deep nets aqui vamos dizer né essa rede profunda é aqui na entrada eu teria os pixels né então como eu falei é muito grande é aquela imagem que eu pedi da ordem de 6 milhões né pra cada imagem aqui de pixels e aqui na saída seria a classificação então aqui é gato cachorro mesa carro ah só que é um gato teoricamente se a minha rede for boa ela vai aqui na saída vai dar um 0,9 né de 0 a 1 é muito provável que seja um gato aqui carro vai dar 0,1 ou seja bem improvável que seja um gato é muito brevemente é isso é assim que funciona uma uma rede neural é interessante notar o potencial de aprendizagem de uma rede neural né você consegue com poucos nós é construir uma rede neural que represente um X-NOR né se você olhar graficamente um X-NOR ele tem a tal da decision boundary né a fronteira de decisão ele tem uma fronteira de decisão assim bem irregular vamos chamar assim ao passo que a tal da regressão logística que a gente fez que a gente olhou ela traça uma uma fronteira de decisão é que é uma é uma reta então ela não tem o potencial de aprendizagem que tem essa rede neural né eu sei que eu já tô no limite do tempo aqui então vou dar uma corridinha aqui pra fechar é só pra dizer assim a gente trabalha com software em geral a gente continua pesquisando aí na área em alguns projetos a gente tem a oportunidade de de atuar de agregar um deles foi a gente tinha um a gente tinha uma base de 4 milhões de itens de catálogo de restaurante né e eles precisavam classificar aquilo né a partir da descrição do prato classificar o prato isso aqui é o que? é uma é 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 o negócio definir promoções personalizadas para as regiões essa região aqui pede mais pizza é então a gente é atuou e e aqui tem um trechinho de código de como você monta uma uma hoje já tem framework já faz tempo é que facilitam muito assim a codificação ela é muito curta basicamente você vai adicionando camadas aí a arte toda tá em que tipo de camada que eu adiciono né aí é uma pesquisa sem fim e dizem que é mais arte do que ciência porque não tem uma receita de bolo realmente é também o que que está por vir aí é a OpenAI né que é uma é uma fundação que estuda é inteligência artificial treinou um mega modelo mas muito grande mesmo é de interpretação de texto e aí ela disponibilizou para as pessoas criarem aplicações eu não conheci no detalhe ainda mas aí um sujeito criou uma aplicação né com esse modelo em que você escreve o que você quer e ela já gera o código para você do elemento gráfico né então é como eu tinha mencionado o tal do machine learning está entrando aí até no é no desenvolvimento em si né esse negócio bem impressionante eu achei bem impressionante mesmo é aqui um slide lá da da equipe da Opus e só compartilhar rapidinho com vocês nos últimos meses eu e mais um uma parte da equipe aí esteve teve que dar uma pausa aí com o machine learning porque um empresário né colega do nosso presidente é que tinha experiência com rádio ele se aventurou aí a construir um respirador e ele nos convidou para para fazer a parte do software foi uma aventura foi uma aventura é o projeto teve aí uma uma aprovação né que vai validar por um ano né da Anvisa tive que eu estudei engenharia de computação né então tive que resgatar cadeiras de controle que são mais próximas aí dá para controlar as pálvulas não sei o que é essa mais essa mais próxima da Anvisa geria eletrônica foi uma aventura mas agora que o projeto nós estamos fazendo a entrega desse projeto vou voltar a estudar mais machine learning uma sopa de letrinhas aí para vocês a gente percorreu algumas referências né como eu falei o Andrew MD é uma excelente referência tem vários cursos esse livro aqui Hands All Machine Learning esse autor também é bem conhecido Deep Learning with Python o François Chollet é o criador do o que era um framework para Deep Learning aqui já mais para o lado dos negócios para quem tem interesse o Winseng era estrategista-chefe do Alibaba e como eles usaram a inteligência artificial para alavancar o negócio deles inclusive assim tirar taxas de microcrédito para os vendedores personalizadas automaticamente eu li parte do livro bem interessante para resumir se você tem aí muitos dados para analisar e concluir codificar essas regras é uma coisa inviável né então deixe que o computador trabalhe com vocês esse é o problema do machine learning bom muito obrigado aí a todos que assistiram já sei que eu dei uma avançadinha no tempo acho que a gente pode para a sessão de perguntas né opa muito obrigada Luiz é legal ter essa noção de que ontem a gente teve uma palestra sobre redes neurais e acho que a sua deu uma complementada deu uma continuada então acho que para quem assistiu ontem já teve uma ideia melhor das coisas e conseguiu seguir com a sua palestra tranquilamente é e é engraçado também porque vocês dois tiveram abordagens diferentes sobre o mesmo assunto né então isso mostra o quão plural é essa área realmente assim não tem acho que não tem segredo né tem várias opções acredito eu bom a gente abriu aqui para perguntas você quer fazer algum comentário antes de começar não não estamos com o tempo curto aí vamos para as perguntas bom aqui o Caio perguntou como foi seu início de carreira meu uma dúvida meu início de carreira como um todo ou assim a entrada em machine learning em particular bom Caio se você puder complementar aí enquanto isso o Francisco Barguio perguntou é verdade que você é formado no ITA e como é trabalhar na Opus ah muito bem é verdade sim já vou enquanto a gente esclarece a primeira pergunta é verdade sou formado em área da computação pelo ITA e eu assim tenho o maior prazer em trabalhar na Opus é primeiro lugar assim porque é uma empresa que gosta de tecnologia assim desde desde os diretores são pessoas que né vieram da da área então sempre gostaram de tecnologia e além disso é é é uma empresa criativa nos negócios né então tá sempre trazendo aí projetos bem desafiadores problemas complexos pra gente resolver então a gente tá sempre aprendendo né e no mais um ambiente bem colaborativo então foi lá que eu tive a oportunidade de estudar mais machine learning é é isso aí acho que deram bastante liberdade então pra você conseguir escolher por onde seguir assim mais ou menos incentivam bastante o estudo né assim valoriza essa questão de você ter profundidade na seu conhecimento bom o Caio antes de eu entrar na sua pergunta Thais o Caio complementou a dele ele falou como foi o início da sua carreira em ambas se possível então acredito que a partir do momento que você se graduou e na carreira de de machine learning mesmo ah tá é bom eu comecei como desenvolvedor de software né é eu fiz fiz estágio primeiro desenvolvendo a desenvolvendo startups né e aí assim foi muito legal mas eu queria uma empresa que já tivesse acho que uma maturidade para lidar com os negócios para lidar com a equipe depois eu acabei tendo uma passagem por uma empresa muito grande multinacional aí já foi um período de um ano assim eu já estava desenvolvendo eu deseava projetos contratados desenvolvedores e o que eu senti falta foi de usar realmente essa profundidade de conhecimento que a gente tem especialmente na área de computação que dá para criar o mundo foi aí que eu conheci a Opus e e aí na primeira reunião eu tive a oportunidade de conversar com o presidente e fiquei encantado mesmo porque eles aliam assim porte e uma dinâmica vamos dizer de startup é uma coisa com muita autonomia e por outro lado uma empresa que já tem mais de 30 anos então tem tem maturidade para lidar com a equipe maturidade para lidar com o mercado machine learning em particular eu tive a oportunidade de estudar mais quando eu entrei na Opus até foi o interesse que eu demonstrei na contratação e o primeiro curso que eu vi foi do Andrew NG é um curso assim é já tem um tempinho chama machine learning mas ele te dá o panorama e ele o Andrew NG ele foi professor acho que não sei se ainda é acho que ainda é muitos anos professor de Stanford ele criou o Google Brain que foi uma equipe que plantou nos produtos lá do Google Deep Learning ele tem uma profundidade acadêmica muito grande mas ele tem o pragmatismo do negócio também então eu acho o cara fantástico ele continua lançando o curso especialização de Deep Learning está sempre na ativa então se eu fosse dar uma sugestão para começar eu diria procura esse nome o mais tem outras referências aí nos slides também é eu acho que a galera até colocou aqui que viu nos seus slides colocou o link aqui para quem quiser acho que dá para vocês colocarem de novo eu meio que me perdi aqui no meio mas igual você falou é o seu curso então que você recomenda esse da da corseira né isso belezinha bom se a galera conseguir colocar aí o link de novo o Thales Lopes perguntou você mencionou o projeto OpenAI como você acha que esse projeto vai impactar a vida dos desenvolvedores olha é é claro que é difícil prever né mas a gente já tem exemplos bem factíveis aí por exemplo esse que eu trouxe no final né que é desse OpenAI ele assim gerou lá uma pessoa que na verdade não era nem do instituto né um usuário que pegou o que ele gerou e abria e fez uma aplicação que basicamente você faz uma descrição do que você gostaria de ter na tela e ele gera o código para você eu citei lá atrás também aí foi da equipe do Facebook um modelo que fazia essa transpilação né convertia a convertia a código de uma linguagem para outra então assim se você olhar para esses eventos o que você nota que você sai você move um pouquinho de uma um trabalho operacional assim como como fazer uma tradução de linguagem de programação ou de uma programação mais baixo nível nem tanto assim mais baixo nível ali daquele elemento gráfico e vai para uma descrição já mais próxima da linguagem natural né então acho que assim é não sei se é o melhor termo mas a gente vai o tempo vai subindo de nível a gente descreve a coisa em mais alto nível e dali para baixo a coisa já fica automática então eu só descrevo o que eu quero na tela e o código é gerado automaticamente é claro que isso é uma não é uma coisa que acontece tão rápida assim mas se você notar muitas coisas aconteceram era muito mais comum antigamente trabalhar com programação já muito mais próxima do hardware hoje você já tem linguagens que são muito mais legíveis muito mais simples como o Python hoje não a gente tem mas já está cada vez mais na utilização então acho que é isso a gente vai cada vez ter mais coisa automatizada e a gente vai programar num nível cada vez mais próximo da nossa linguagem natural vamos dizer assim mas olha essa pergunta é excelente porque quem dirá o que virá em diante é muito difícil mas tem muita coisa impressionante é dá um tempo de medo eu diria mas tudo bem vou até complementar eu tenho um desenvolvedor muito sênior que trabalha com a gente e ele fala que essa discussão de será que não vai precisar mais de desenvolvedor fala que essa discussão é muito antiga e assim não é claro que sempre vai precisar eu realmente acredito nisso o que pode acontecer realmente é às vezes você tinha um trabalho muito braçal por exemplo eu já vi empresa fazer isso contrata uma pessoa para ficar traduzindo o código olha literalmente porque muitos bancos grandes ainda tem código COBOL faz favor estou te contratando você fica aí traduzindo de COBOL para C Sharp e a pessoa fica lá só traduzindo isso aí realmente pode subir mas assim quem tiver sempre disposto a aprender sempre vai ter espaço porque sempre se você está aprendendo se você está trazendo coisa nova sempre vai ter espaço bom alivia um pouco então né assim o Lucas Ramalho Paiva perguntou como alinhar o machine learning e a inteligência como alinhar o machine learning a inteligência artificial ah legal são termos que aparecem né às vezes como sinônimos vamos dizer assim né usam dessa forma mas o melhor entendimento que eu já vi é o seguinte inteligência artificial o que que é é você fazer uma máquina reproduzir alguma coisa que você geralmente associa a um ser humano pronto então por exemplo um carro pilotar sozinho você tem a questão da visão e tal a inteligência artificial ela já é antiga né que nem eu mencionei na palestra o Deep Blue que foi o computador da IBM lá que venceu o Kasparov o campeão do xadrez é é um episódio da década de 90 e não até o que eu sei não se pode dizer que aquilo era machine learning mas é o machine learning que é uma técnica realmente é não é só um conceito não é só um conceito foi a grande técnica que viabilizou as aplicações modernas de inteligência artificial que viabilizou reconhecimento facial que viabilizou carros autônomas é isso o machine learning é a técnica que viabilizou as grandes aplicações de inteligência artificial que a gente tem bom o Thales aqui está fazendo outra pergunta lembrando todo mundo que abriu a presença de saída no site então para você conseguir gerar o certificado você precisa ter confirmado na entrada e na saída e já está disponível agora eu acho que a gente tem esse tempo para mais essa pergunta do Thales que é para quem quer entrar na área quais são as soft skills necessárias ah legal ótima pergunta também isso que eu vou responder eu acho que vale vale não só para machine learning em partes vou tentar também direcionar um pouco para machine learning mas assim uma coisa que eu vejo na área de computação primeiro é é gostar de estudar gostar de estudar gostar de sabe pegar um livro não sei o que é isso eu acho que faz muita parte se bem que assim a pergunta foi mais direcionada para soft skill estou já estendendo um pouquinho agora soft skill na área de computação em geral colaboração colaboração é muito importante porque existem outros outros ambientes que exige que você seja mais competitivo e tal mas assim dentro de uma equipe de desenvolvimento a colaboração é muito importante por um simples motivo porque meu cara você pode estudar quanto você quiser de computação você nunca vai saber tudo é um universo sem fim então se você não souber trabalhar em equipe não tem como viabilizar grandes coisas vamos dizer assim enfim acho que eu poderia listar muitas coisas mas vou preferir ficar com uma só que eu acho que é que faz uma uma grande diferença inclusive eu estou estou fazendo pela Opus mesmo agora um curso de uma certificação de Scrum Master que enfim já viu aí papel aí desenvolvimento em equipe e no Scrum essa técnica de desenvolvimento em equipe não existe um gerente olha que lindo não tem um cara que manda em todo mundo porque você pressupõe que o time todas as pessoas do time tem um grau de autonomia tal e não precisa que alguém mande nelas elas conseguem interagir combinar as coisas entre si então então você imagina se você não tem essa essa hierarquia das ordens e tal tudo depende da interação colaborativa do time é eu acho que além de interação colaborativa sim as boas práticas que permitem com que as pessoas consigam compartilhar os materiais e o reuso das coisas também deve ser importante digo encodar mesmo imagino eu aí tem tem o lado técnico que acho que a pergunta foi de soft skills eu acabei direcionando para esse lado agora aproveitando então o gancho se você tem interesse do lado técnico você tem que gostar assim desse lado de matemática estatística porque quando você for estudar quem fizer o curso do Andrew vai notar isso quando você for estudar aquilo é cálculo estatística tudo base matemática então e também você vai na prática quando você for entrar num projeto de machine learning vai mexer muito com dados então as ferramentas para mexer com dados também vai ter que exercitar muito bom eu acho que acabaram as perguntas por aqui lembrando a galera de confirmar a presença na saída para gerar o certificado dessa palestra queria agradecer muito Luiz pela sua presença agradecer a Ops também que a gente sempre pode contar com eles para Secote o nosso parceiro fiel no passado no passado que a gente que a gente não pode contar não pode contar